Oswald, Tarsila, há muito tempo que eu venho esperando por essa viagem. Me deu a vontade louca de pintar novas paisagens. Vai ser bom trocar Champs-Elysées pela igreja de São Francisco. Ah, Mário, Mário, eu não sei por que tanto implicância assim com Paris. Eu acho que todo intelectual que se preze deveria passar pelo menos uma temporada na Cidade Luz. Vai ser uma viagem e tanto. A viagem da descoberta do Brasil. Isso, isso, Mário. Terra à vista. Também quero ver. Tá. Mário. 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 Abertura